Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no Salão Verde da Câmara. Lá no plenário já se iniciou o debate. Três falando a favor, três contra a proposta da reforma da Previdência. E logo em seguida nós devemos ter um requerimento de retirada de pauta e provavelmente em seguida nós vamos iniciar a votação do texto geral da PEC da Previdência. Depois de votado o texto, são votados os destaques. São cerca de 15 destaques. Os destaques são o quê? São trechos do texto que são separados para uma votação posterior. Então quando o presidente coloca em votação o texto principal, ele fala em votação ressalvados os destaques. Quer dizer, os destaques são votados depois. E para nós é muito importante isso, porque o governo vai tentar colocar 308 votos para aprovar o texto geral, mas muitos dos destaques ele vai ter dificuldade em somar os 308 votos. Porque são coisas terríveis que estão nessa PEC. Por exemplo, a forma de cálculo do benefício, da aposentadoria, é uma forma de cálculo absurda, reduz enormemente o valor da aposentadoria. Então em primeiro lugar, as pessoas vão perder, porque ao invés de ser calculado os 80% dos melhores salários da sua vida, vão ser calculados todos os salários da sua vida na média. E isso faz com que a média diminua. Primeiro ponto. Segundo ponto, vai ser calculado, você vai, para conseguir essa média integralmente, você tem que ter 40 anos de contribuição, que é um absurdo. Pouquíssima gente consegue ter 40 anos de contribuição. Cada ano a menos, você perde 2% no valor da sua aposentadoria. É um redutor. Então isso faz com que praticamente ninguém vai receber o valor do teto do salário mínimo de 5.800. E mesmo a maioria das pessoas que hoje recebem 1.200, 1.300 reais, vão receber praticamente o salário mínimo. Então é um absurdo isso. Segunda coisa. A regra de transição obriga todos a trabalhar mais, principalmente as mulheres, porque eles colocaram a idade mínima da mulher em 62 anos. Então isso faz com que as mulheres tenham que, a partir de agora, se aprovado, ter que trabalhar mais do que o homem. Então é outro absurdo que prejudica principalmente as mulheres. Não é à toa que a maioria das mulheres são contra essa PEC da Previdência. Terceiro ponto. Em relação às pensões. As pensões também serão reduzidas. Então a pensão, que hoje é integralmente o valor da aposentadoria do falecido ou da falecida, será reduzida a 60% desse valor. É uma redução brutal. E mais ainda, se a pessoa, a mulher ou o homem que receber essa pensão, tiver outra fonte de renda, essa pensão poderá ser menor do que o salário mínimo. Então é um absurdo, gente. É um absurdo que eles estão querendo votar. Vai levar milhões de brasileiros idosos à miséria. E nós não podemos concordar com isso. Por isso que nós estamos lutando aqui para tirar esses pontos da Previdência. Afora isso, prejudica os funcionários públicos, em particular os funcionários da Segurança Pública, e principalmente os professores e as professoras, que vão ter que trabalhar 40 anos para receber integralmente o valor da sua aposentadoria. Então, hoje, vocês sabem, a aposentadoria da professora é 25 anos. Ela vai ter que trabalhar 15 anos a mais. E o professor, 10 anos a mais. Então, nós não podemos concordar com isso. Vamos lutar contra essa proposta. Além disso, eles falam em tirar privilégio, que acaba com privilégio. Mas a única medida que eles colocaram para beneficiar, para tirar algum dinheiro dos bancos, eles já reduziram. As chamadas fintechs e outros arranjos societários que os bancos organizam, não vão pagar contribuição sobre o lucro líquido de 20%. Vão continuar pagando 15%. E os bancos, que cada vez serão reduzidos, vão pagar 20%. E mais do que isso, eles deixaram de novo aliviado o setor agropecuário. Porque eles, na proposta do relator, eles deveriam contribuir com 84 bilhões em 10 anos. Não vão contribuir mais. Estão anistiados. Não vão pagar a dívida do Fundo Rural. Não vão pagar dívidas atrasadas. Esse setor agrícola é extremamente beneficiado nessa reforma da Previdência. Portanto, é uma reforma que não acaba com privilégio nenhum. E que mantém aqui, certo, o jugo, a pancada sobre o trabalhador mais pobre, sobre aquele que mais precisa, sobre aquele que precisa da Previdência para sobreviver na sua velhice. Por isso, gente, nós temos que lutar e lutar firme. Pressione aí na sua cidade, através do WhatsApp, através do Facebook, o seu deputado, o deputado da sua cidade, da sua região, o deputado do seu estado. E participe das manifestações. Em muitas cidades, nós vamos ter manifestações hoje à tarde. E é importante a participação de todos. Vamos à luta. Um grande abraço a todos.